Então, mano, e é meio que isso, tá ligado? No jogo parece que você tem um alvo, né? Você é um assassino e você tem um alvo e você tem que chegar até esse alvo. E tipo, você tem, mano, várias maneiras de chegar nesse alvo. E eu não entendi porque eu acho que tem uma espécie de competição, parece que tem um outro assassino no mapa também pra pegar esse alvo, tá ligado? E aí você meio que tem que matar esse assassino pra vocês dois irem atrás desse alvo. Sei lá, mano, é muito louco, mas ele parece ser muito legal. Ele tem uma pegada que eu gosto meio daquele Dishonored, tá ligado? E é meio difícil, tá ligado? Não é que nem Hitman, ele é uma pegada mais Dishonored, porque ele é mais rápido, pula, atira, é mais arcadezão, tá ligado? É Hitman, ele tem bastante coisa de arcadezão, né, mas... Ó, você tá preso num loop de temporal, que termina com a sua morte. Pra escapar, você precisa pegar os oito alvos. Ó, e aí... Ah, não, e você tá sendo caçado, você tá vendo? Então é isso, então tipo assim, a gente tem que caçar e a gente é caçado. É meio louco o jogo. Eu acho que sai no Game Pass, sim. Não, não sai não. Ele é Playstation e PC, não é? Não sei, não sei, mano, não sei. Ó. Tá, aí você vê, ó, aí você aprendeu por outro loop, porque quando você morre, você aprende, por exemplo, os padrões dos inimigos. Então você tem que, tipo assim, eles meio que... Como você tá num loop, você consegue, tipo, prever onde ele vai tá, e aí você planeja o ataque daquele jeito. E aí eu não sei porquê. Eu não consigo responder. Ah, mas você tem que fazer isso por causa disso ou daquilo. Não sei, mano. Ó, mas ó, você tá vendo essa pegadinha meio Dishonored? Skill, lâmina, arma, granada e gadgets. Então, mano, eu acho que a parada... Mano, esse jogo parece ser muito divertido. Olha isso, mano. Parece ser muito divertido, não parece ser muito divertido? Mano, eu quero muito jogar esse jogo. E a primeira vez que eu vi, eu caguei. Aí a segunda vez que eu vi, eu falei, ué, parece ser legal. Mano, agora eu já tô, tipo, hypadíssimo. Eu não sei, tá meio falta de jogo. Mas tá vendo, mano? Tem um monte de coisa no cenário. Então, tipo assim, uma hora eu acho que o cara entra aí. Então, tipo, você pode, por exemplo, campar aí e esperar o cara com uma sniper. Ou você pode matar todo mundo. E aí, será que você influencia na rotina dele? Os caras, ó, não veio mais no palco porque uma pessoa matou todo mundo? Mas ele morreu. Aí, ó. Ele volta no tempo. É isso que eu quero. É muito Dishonored. Mas é um... Sei lá, mano. É bom pra caralho. Não é? Não parece ser bom pra caralho esse jogo? E divertido pra caralho? Ele tá repetindo agora o bagulho. É que ele falou que ele sabe que o maluco vai vir fazer um show, né? Agora ele não vai morrer, pelo jeito, ó. Essas gameplays de Demoista é muito engraçado, né, mano? Aí, ó, você pode salvar a arma por loops. Porque na próxima vez que você voltar, você pode ter uma arma diferente. E aí, eu vi que, tipo assim, mano, você pode jogar porra louca, você pode jogar furtivo, você pode jogar nas skills. Mano, eu gosto muito de jogar assim, tá ligado? Qual a diferença pra um Dishonored? Eu não sei, mano. Eu não sei, Sati. Eu não tenho um motivo muito bom pra falar pra vocês que eu quero jogar, não. Talvez eu já tenha fechado campanha e já esteja sendo pago e vocês não sabem. Mas eu juro que não. Eu só tô com muita vontade mesmo, parece muito divertido, mano. Só parece, sei lá, só parece que é um cenário mega bem montado e um monte de coisa pra explorar, tá ligado? Eu não sei, mano. É o tiro de jogo que eu gosto muito de jogar, tá ligado? Ele é um roguelike de tiro, mais ou menos, porque o cenário não é... não muda, né? O cenário é sempre igual, não é? O cenário é sempre igual. Você pode definir novas rotas pra fazer as paradas. Mas eu acho que o cenário é sempre igual. Não tô questionando o seu hype, tô questionando a gameplay. Eu curto o Dishonored. Pra quem gosta de Dishonored... Olha, e olha o mapa, mano. Você pula de um apartamento pra outro. Isso é uma coisa que tem no Dishonored, né? E aí, mano, é da hora jogar assim, porque a primeira vez que você joga um jogo assim, é tudo... é exploração, é coisa nova. Aí da segunda vez que você joga, ainda é bastante exploração, mas com pouca estratégia, porque você sabe mais ou menos o que acontece. Na quinta vez, você só quer zoar pra caralho e explodir todo mundo, tá ligado? Ó, agora ele tá mandando um Stealth pra mostrar que também você pode ser Stealth. Não é muito legal? É muito legal. A gente tem que concordar que é muito legal. Nossa, inclusive, eu jogaria facilmente Dishonored qualquer dia em live. A gente podia zerar Dishonored. A gente podia jogar uns joguinhos, porque, mano, não vai ter muito lançamento, né? Eu queria fazer mais live. Fazer live quer dizer zerar jogos que a gente já zerou alguma vez na vida, né? Aí, mano, ó, você vê, ele achou uma Sniper. Agora, o que é mais legal, porque, por exemplo, ele poderia salvar esse Sniper, fazer um loop e esperar pra assassinar essa pessoa, o alvo dele, lá do palco. Ui, que da hora, mano. Ui, que da hora, mano. Muito legal, né, mano? Eu gosto muito, velho. Eu acho muito legal. Muito obrigado, Louis Roy, pelos três meses. Vamos de terceiro mês, velho. Como, amor, você quer dizer que o 2 eu também não terminei? Coincidências. O 2 eu também não terminei. E o 2 estava bom, hein? Hum, nossa, o 2 estava bom demais. A gente podia, né? Quanto tempo é pra zerar um Dishonored? Deixa eu acabar esse vídeo aqui, a gente dá uma olhada quanto tempo é. Pô, mas o Horizon é 60 horas, né, mano? E a DLC eu não joguei, mas, mano, 60 horas de Horizon me pega no coraçãozinho. Parte do meu setup aqui que eu arrumei, a televisão, é pra gente também poder jogar ali, tá ligado? Eu vou tentar desenhar um método de fazer o meu setup, eu conseguir fazer a live, mexer a câmera, colocar no ângulo que eu jogo na TV. Porque aí eu fico confortávelzão pra gente fazer umas maratonas cabulosas, tá ligado? Quem sabe, depois de vacinados, umas maratonazinhas, amiguinhos. Quem sabe a gente pode jogar It Takes Two, que eu não joguei com a Gi. Ah, ia ser legal? Não ia? Então, é o tipo de coisa que eu quero fazer. Ó, mas você vê, ó, aí, tipo, ele descobriu o funcionamento do mapa, ele sabe o caminho, ele sabe onde tá a Sniper e ele se programou pra matar o cara. Ou ele poderia sair pulando que nem louco e matando todo mundo e encontrar o cara em outro lugar. Pô, eu gosto muito disso, sério. Ó. Aí, ó, ele matou, só que tinha uma armadilha no cenário, que ele sabe, ó. Aí, mano, ele podia... Ó, mano, parece ser muito legal, não parece ser muito legal isso, sério. O 2 zerei em 19 horas explorando bastante. Ah, mano, é curtinho, hein, velho. Olha, as armas tão legais, mano, esse jogo, caralho, esse jogo parece ser muito legal, mano. Esse jogo parece ser muito legal, mano. Eu empolguei bastante quando eu vi ele. Agora, podia ser uma meta nossa, então, a gente zerar os dois Dishonored pro lançamento dele. Eu vou dar uma olhada no How Long to Beat. Olha que coisa divertida, mano. Tudo parece divertido nesse jogo, velho. Que coisa louca, mano. E é isso, tá ligado? E quando você conhece o jogo e o mapa, aí fica ainda mais legal, porque, mano, você faz uns bagulhos bonitos. Mano, então é explorar, aperfeiçoar e causar. Mano, eu adoro isso. É três rejogabilidade no game. Mano, eu gosto muito. Mano, eu gosto muito. Eu gosto muito, sério. Juliana! Ai, tu liga...